O que é o Google Glass? O que é o Google Glass? O Google Glass não está aí. O primeiro é, não tenha uma câmera pendurada do lado do seu nariz, que é uma bela de uma ideia. Você não está filmando tudo e todos que você olha o tempo todo na vida? É. Outra coisa, ele é menos invasivo, então pode ver que... Menos invasivo? Deixa eu jogar laser no seu olho. Calma. No sentido de... Desculpa. A palavra não é menos invasivo, é menos perceptível. Ele parece um óculos normal. Ele não parece que tem uma caneta pendurada no canto do seu óculos e o design não é tão bizarro. Dá para realmente acreditar que é um óculos normal, se você bate o olho aí distraído. E sobre a parte de ser invasivo, ele dispara um laser dentro da sua córnea. Mas dizem que a luz é segura. E dizem que é super tranquilão. Se a luz é segura, a luz é super fraca, então está tudo bem. Daniel, hoje não vai ter gancho e o Jordani mandou dois reais para falar de APU, de baratinho. Cara, segura a onda para a parte da adrenalina e não só isso. Quando não tiver a ver com a notícia, dá uma segurada que no fim do programa tenha bate-papo, a gente fala direto com vocês. Enquanto a gente está comentando as notícias, a gente prefere falar o que tem a ver com isso para não devagar muito o assunto, porque a gente já devaga bastante sozinho. Eu já peguei o comentário dele lá para a parte no final e já anotei e a gente comenta isso depois. Então, a principal diferença é, segundo a Intel, esse é o laser, na categoria, lasers tem categorias e essa é a pior categoria dos lasers de intensidade e eles juram que isso não vai operar a sua miopia. Até porque tem lasers tão intensos que podem, sei lá, cortar vidro no meio, cortar um monte de coisas. Ou literalmente operar a sua miopia. Mas... Tem um dos premonições que o laser que é operar a menina fica muito forte. Eu acho que nem dá. Mas é importante trazer... Traga todo o conhecimento que Hollywood te ofereceu ao longo dos anos. Inclusive, por um lado, a pessoa está recebendo mais laser do que ela pagou para ter. Né? Exatamente. Fica o saldo de laser igual... Cara, qual que é a ideia da Intel? Ele é um laser que se projeta na sua retina ou oricórnia, pedaços do seu olho. Inclusive, você tem que fazer um ajuste, tem que usar uns equipamentos ali para fazer um ajuste específico para você, porque essa imagem não é projetada no seu óculos. Ela realmente está sendo projetada direto... Eu esqueci onde se forma a imagem dentro do olho. Qual que é a parte lá de trás? É na retina, né? Na retina é na frente. Que forma a imagem, né? Não. O que que vai lá atrás do olho? Tem um tapume, né? Tem um crânio. Tem um crânio. Tem um crânio. Pode ser um crânio. Não sei se é um crânio. Bom, seja lá. Quando faz o xizinho naquelas... Mas vai sair barato então, né? Bem mais barato que o Google Glass, eu imagino, né? Espero que sim. O Carlos está ali abrindo... Não, pô. O bagulho precisa ser feito sob medida para você... Não, não, não. É um ajuste que não é tão complicado assim, mas é que ele só precisa ser na primeira vez feito esse ajuste para que a imagem se forme. Tá, e o que que ele faz? Ele te mostra imagens que não estão no óculos. Elas estão, tipo, no seu olho. Infelizmente, eu não testei. Ah, eu entendi. Mas que imagens? Ele pode mostrar informações. Ele conecta via Bluetooth com outros dispositivos. E a ideia da Intel é o seguinte. Não é uma coisa tão Google Glass do tipo, comece a filmar porque eu sou um stalker ou cuide da minha vida. Quem é essa pessoa que está na minha frente? O Google Glass era bem invasivo. A ideia desse aqui, apesar de jogar imagens para dentro do seu olho, a imagem é tipo, ah, a ideia é eu fui para o mercado e eu preciso de uma lista de compras. Aí agora você tem um HUD, é a lista de compras. Sim. Entendeu? Porque é engraçado, você está falando desse óculos aí já faz uns minutos, você está falando o que o Google Glass fazia e como que a imagem até agora você não falou o que ele faz. Sim. De fato é na retina e uma coisa que eu achei bem estranha nele, ou potencialmente poderia me incomodar como usuário, é que ele é monocromático e a única cor que ele consegue exibir é vermelho. Lembra muito... E deve ser meio estressante ter... Virtual Boy? Me lembro na hora o Virtual Boy da Nintendo. E deve ser meio estressante ter um negócio vermelho o tempo todo na tua cara, sabe? Mas é aquela coisa, né? Primeiro é tecnologia, é sempre assim, é primeiro... Mas eu já gostei de algumas dessas coisas, então primeiro que não é uma coisa que fica desenhada no seu óculos, não é tão invasivo, não tem uma câmera. A proposta deles faz sentido. E vai ser mais leve também, só 50 gramas. Se durar mais do que 4 horas a autonomia, que também era outra grande bobagem do Google Glass, se eles conseguirem entregar mais autonomia que isso, também é interessante. Tá. Tem um dia inteiro, né? Sim, né? Só um laser vermelho, não dá ideia disso. Mostra só uma coisinha na tela. Sim, e o Google Glass era bem mais complexo, era só uma interface quase de smartphone. E assim, ele não tem comandos por voz, ele não tem coisas super avançadas, ele tem comandos por olho. Tipo, se você quer dispensar, você recebeu um e-mail, tipo, ó, recebeu um e-mail, agora eu vou dispensar. Acabou. Imagina, pra dispensar o e-mail, tu rola pra cima, assim. Ah! Inclusive, já vai pra lixeira se fizer assim, né? É, bloque automático, né? Eu pergunto se vai silenciar essa pessoa. Né? Se dá aquela girada de olho. Mas enfim, e ele também interage com os aparelhos pro Bluetooth. Então, pode, por exemplo, pedir uma lista de compras pra Alexa. Não, de compras não porque você vai estar em casa. Mas, ó, uma receita que tá na cozinha pede pra Alexa pelo alto-falante. É, aí sim. Aí o celular vai trazer essas funções, né? Sim, ele tem uma função do celular. Tu pode botar no teu celular pra ele exibir coisas específicas também. Então, ele tem essa funcionalidade que também consome bateria, né? Bora pra próxima notícia do nosso futuro da ficção científica que a gente já está vivendo com o HUDs flutuando no olho. E outra coisa que faz parte da ficção científica e quem sabe nós estamos chegando lá. É a ida pra Marte. Falcon Heavy... A notícia tá escrito vai ser lançada, mas ela não foi. Não, mas a gente já foi pra Marte, Diego. Não pessoas, né? Mas o plano é soltar... Over lá... O plano é soltar alguém... Boa sorte. Não, eu já falei. Todo videocast eu falo e eu volto a dizer. O Elon Musk só tá tentando voltar pra casa. Sim. Ah, e enquanto isso tudo que ele faz é por meme, né, cara? Como é que pode? Ele lança um lança-chamas. Ele, que na verdade é um... Daquelas tochinhas pequenas, mas enfim... Uma vela. É, quase uma vela, basicamente. Um pouquinho mais poderosa. Aqueles isqueiros diferenciados. Digamos que... Vai até um metro, assim. Do lado do plano dele com a Falcon Heavy o lança-chamas dele é bem frustrante, assim. Sim. Não consegue se lançar-chamas. Sim. Mas a notícia é que... Mas enfim, é. E daí ele vai lançar uma... Ele lançou, na verdade, né? Sim, lançou. Esse foguete que é um foguete privado, um foguete reutilizável pra... Quase derrubei meu microfone aqui, desculpa. Tô tudo bem. Mas ele é um foguete pra transporte de cargas. E esse foi só um lançamento de teste, na verdade, né? Não... Não tava levando nenhuma carga específica e... Pra fazer um meme, como tudo que o Elon Musk faz, ele colocou o carro dele lá. É, ele já tinha anunciado antes, né? Que ia mandar o... O carro dele pro espaço, com o boneco. Isso é igual. Não, o boneco ele não tinha falado. É, o boneco foi uma surpresa agradável. E isso é um anúncio normal do Elon Musk. O nome do boneco, inclusive, é Starman. Eu vou disparar o meu carro. Criativo. Eu vou mandar o meu carro pra Marte. Ele tá tocando David Bowie no espaço até agora, inclusive. Ah, tá lá dentro. Isso prova a teoria do João. Porque ele começou mandando os bens pessoais dele pra Marte. Exatamente. Ele mandou o primeiro carro. Ele fala com quem não quer nada, entendeu? Ah, vou mandar uma cama. Uma cama, é só pra ver. Vou mandar meu PC. Não, é só o PC. Mas muda de roupa agora. Mas é só teste. Sim, só a máquina de lavar agora. Mas então, o Falcon Heavy tá fazendo testes. E a principal vantagem do Falcon Heavy em relação ao que a gente tinha anteriormente em foguetes é custo. Ele consegue trazer boa parte dos motores, propulsores e coisas que fazem foguetes serem foguetes de volta pra ser reutilizado. Isso faz com que cada lançamento seja muito mais barato. Vocês lembram dos lançamentos antigos que o foguete vai e deve ser nos pedacinhos? É. Eles juntam os pedaços. Aí vai tudo pro saco. No caso dele, ele tenta trazer de volta pra dar uma economizada. Sim. E isso funciona. Eles conseguiram trazer de volta. Esse é o ponto. Deu certo o pouso dos pedacinhos de volta, que é o nosso termo técnico. Um deles não deu, né? Não, eu acho que o estágio 2 falhou alguma coisinha. Mas, né? Já é mais do que a NASA. Foi uma taxa de sucesso muito boa. Um abraço pro engenheiro do estágio 2. Sim, é um engenheiro por estágio. Tem umas 6 pessoas no SpaceX. Se eu não me engano, o custo foi... É um lance que faz o café pra galera. Só pra economizar. Eu acho que o custo foi na casa, se eu não me engano, acho que foi 19 milhões de dólares que foi esse lançamento, que é tipo uma pechincha espacial. O que é uma... Qualquer coisa que você lança pra Marte costuma custar mais. E detalhe, não foi pra Marte, isso foi pro espaço. Chegou no espaço é Marte. Já foi longe pra mim, na verdade. E esse foguete específico, ele vai ser usado pra lançar satélites, na verdade, na órbita do Sistema Solar aí. Varia dependendo da carga pra onde vai cada satélite, né? No caso do carro da Tesla, ele vai ficar entre a Terra e Marte. No começo eles até acharam que ele tinha errado o cálculo, ia mais longe, ia bater no cinturão de asteroides que tem ali no meio do Sistema Solar. Mas os cálculos... Ia bater na Coreia do Norte. Mas os cálculos mais recentes dizem que ele vai ficar só aquele carro, aquele boneco ali flutuando entre Marte e a Terra. Bom, bom. O pessoal começou a discutir no chat sobre um tal de foguete sustentável. Uma das coisas menos sustentáveis no mundo é um foguete, porque a quantidade de combustível que ele queima pra sair da atmosfera da Terra é uma coisa monstruosa. Então não vai ter versão eco-friendly. Já virou a hashtag, a pechincha espacial. Tudo aqui vira a hashtag pra vocês, né? Não, mas essa é uma boa hashtag. Essa é uma boa hashtag. Não, você não vem reclamar só por causa do tobogã inclinado. Sim, por causa de todas, na verdade. Né? Ó, mas tu vê ali, comparando com o centro do lançamento da NASA, as imagens dos caras da SpaceX é bem reduzido mesmo, se for comparar. Não são só as pessoas que nem o Diego acha, mas é reduzido, sim. O engenheiro do estágio agora. Mas é interessante ver como uma empresa privada agora tá pegando, batendo no peito e dizendo, não, agora nós vamos tocar o projeto espacial. Ainda tem cooperações com a NASA e tudo mais. A Amazon também tá fazendo isso, né? E até porque os governos estavam esquecendo um pouco os programas espaciais deles. Até porque? Você vai fazer o quê lá? Sim, é, tipo, já acabou a Guerra Feria faz uns quase 30 anos agora. Eu acho que não. Depois da semana eu acho que não. A próxima notícia não sei se começa. Quase 30 anos então. Vamos falar de governos então. E o governo começa a testar o documento nacional de identificação para Android e iOS. Que tinha ficado o governo começa a testar... Como é que é? O governo começa a testar o documento nacional de identificação nacional. Opa. Tava antes. Um abraço pra quem que escreveu essa aqui. Cadê o título? Fui eu. Grande, Carlos. Brilha muito. Show. Você vê que o documento novo você fica mais bonito na foto. É. Começa por aí. Surge um novo penteado. Fechada. Qual que é isso aí que eu nem sei? Cara, ainda tá só no... Ainda tá numa fase de testes então você realmente não precisa saber. Mas é uma... Você não precisa saber. Não importa. Nesse exato momento não precisa saber. Sim. A gente noticiou só de brincadeira. O Thiago está nos avisando que tem uma imagem fantasma ali no canto esquerdo. Não sei porque se chama imagem fantasma. É claramente que ela tem uma qualidade menor e toda imagem de fantasma tem uma qualidade bosta. Então, eu acho que era pra ser um avatar, né? Porque essa bolinha de você ali no cantinho... Não, não é azul. Tá. Mas... Eu tô indignado com essa última do Carlos. Mas o que tá acontecendo? Eu não assisti o avatar. Nós já estamos... Já estamos a um... A gente tá vendendo muita coisa. Só conheço o anime. Já faz um tempo que a gente... Eu nunca assisti o anime. Tá falando de documentos pra identificação digital. Pra começar a ter menos documentos de CPF, identidade, carteira de... Coisa de nascimento e casamento. Carteira de nascimento. Coisa de nascimento. Coisa de nascimento. Certidão de nascimento. E estamos dando os primeiros passos nessa... Ia ser legal a gente ter um documento só, né? Sim. Ia ser muito legal ter um documento só. Sim. Eu lembro uma vez que eu tinha um colega paraguaio e uma vez ele me perguntou Por que vocês tem RG e CPF? Porque a gente é um grande idiota. E daí tem o número de RG no CPF e o número de CPF no RG. E todo mundo usa a carteira de motorista. Sim. E que tem os outros dois que você listou. Sim. E assim vai indo. No momento ele tá... Eu disse que você não precisa se importar agora Porque ele começa com um teste, tá? Sendo usado aí com dois mil servidores. A não ser que você seja servidor do Ministério do Planejamento Ou do Tribunal Superior Eleitoral. Aí você vai ter que ser obrigado a usar. Testa isso aí pra dar muito bug com você Porque eu quero que chegue lisinho pra mim. Betatester. Hashtag betatester. Hashtag betatester de documento. Porque não é você que ia fazer a CNH digital. Não, eu ia fazer não. Eu fiz. Em breve vai sair no Mundo Conectado um vídeo com a gente mostrando a... A CNH do Diego? Carteira Nacional de Habilitação do Diego Digital. Se alguém quiser falsificar, tá aí no vídeo. Vocês dão ótimas ideias pro nosso público. Mas a CNH digital... Mas vale aqui pra Florianópolis. Tipo, se tu quiser apresentar pra um policial que te parar porque tu tá dirigindo bêbado, não. Longe de qualquer coisa. Longe de qualquer acusação. Ele vai implicar com a falta do documento impresso, não comigo bêbado. Não, mas falando sério, tipo, aqui em Florianópolis tá funcionando já Porque eu sei que tá funcionando em Minas Gerais e no Distrito Federal. Em todos os estados já tá sendo emitida. Sim. E o site oficial deles tava aparecendo, quando eu fui ver a Lofac, tava... Que você tinha que ver notícias pra ver onde já estavam aceitando. Não é no site deles, é uma notícia. Veja no G1. Procura no jornal. Vê aí se tá funcionando, porque eu achei uma resposta, ó, joinha. No Estadão. Só não olha no Facebook da Folha, porque eles não publicam mais lá, né? Pois é, né? A Folha saiu do Facebook. Duas coisas que o Facebook não tem mais, a Folha e o Jim Carrey. Saia você também. E eu, eu já saí. Já mesmo? Não, não, tem porque tem que publicar as coisas no André, né? Mas, tipo... Ó, o Igor... Eu tô publicando só bosta lá. Só de você. Só de você. Não faz isso no André, né? Eu nem isso. Não, no André, no meu pessoal. Ah, tá. Não, pra quem não tem o contexto, a Folha, essa semana, falou que não vai mais publicar por conta da perda de relevância que os meios jornalísticos... Sim, sim. Por causa da mudança do algoritmo, o Facebook agora só dá privilégio pra coisas tipo o que sua tia curtiu, o que alguém xingou. Sim, sim. Tipo, qualquer bosta que seu tio tá publicando lá, tipo, sei lá. Sem querer ofender os tios. Tipo, o Facebook do Carlos acabou de falar. Nem todo mundo que é tio necessariamente posta porcaria. Não, mas eu quero dizer notícia falsa. Notícia falsa que ele tá publicando, tipo, sei lá, Lula do outro, 300 trilhões, ou por Bolsonaro, sei lá. Pra explodir Marte, né? Com ogivas da Coreia do Norte. E ao invés de notícias jornalísticas, notícias apuradas, notícias verificadas, ele tá tirando a relevância dessas notícias. Aí a Folha pegou o microfone e disse, valeu, falou, soltou o microfone e foi embora. Então é isso. Não vinco mais. Até porque, na moralzinha, pra um veículo do tamanho da Folha, do Estadão, os acessos do Facebook já quase não valem. Sim, na moral, eles devem ter desistido porque não vale a pena o investimento, eles não aprenderam a usar. Bom, pra finalizar o lance da CNH Digital, é assim que eu enxergo. CNH Digital ou DNI? Não, vou falar do DNI ou da CNH. Não, é que perguntaram aqui no chat se a CNH Digital já está valendo. A partir desse mês, já todos os estados estão girando. Se você fizer uma nova carteira de habilitação, ela já vai vir com o código pra você usar a versão digital. Você pode ativar no portal deles, instalar no aplicativo. Vai ter tudo no vídeo que a gente vai lançar provavelmente semana que vem. Segunda. Segunda. Vai ser um vídeo no Mundo Conectado e a gente vai mostrar como é que a CNH Digital e como é que vocês ativam. Para um pouquinho de pular carnaval e vender o vídeo do Diego dirigindo. Exatamente. Ou vem quando está pulando, tem quatro dias pra isso aí em dia. A gente passou a marca de 1.500 usuários, muito obrigado por estarem aqui. Vocês são todos muito especiais. Menos você. Mas vamos lá. Mas tá, o Documento Nacional de Identificação, ele vai ter no futuro também um aplicativo pra Android e iOS e isso é bem importante porque aí tu pode ter ele digital. Mas e o Windows Phone? Cara, eu achei que... Eu tava esperando ver se alguém ia fazer essa piada e ele não morreu ainda, né? Morreu? Não, ele existe em piada ainda. Eu achei que nós ia chegar ao estágio final que nem a piada mais ia existir. Mas a Microsoft não atualiza, o Windows 10 Mobile não atualiza? Não. Não? Boa sorte pra você. Não, tem pessoas que usam, mas enfim, aí se você quiser ter um documento digital, tem que comprar um celular novo. E o Condzilla, hein galera? Então, eu ia comentar. A gente tava falando do Facebook e dessas bolhas que tá formando em torno de familiares e fake news. Essa notícia quase estourou uma bolha minha, na real. Ah, é? O Condzilla se torna o maior canal do YouTube no Brasil, porque eu ignorava totalmente a existência desse canal. Você nunca entrou no YouTube deslogado? Nunca. É isso. É a coisa que mais tem. É, só entra uma vez o deslogado. Ou se tu pesquisa em alta ali. Tem uma aba em alta que eu geralmente evito, inclusive por alguns motivos. E tá lá isso também. É engraçado essa coisa de pôr o Zila na frente pra fazer uma alusão ao Godzilla, sendo que o Zila é a parte menos monumental do nome Godzilla, né? Porque Godzilla é lagarto, é um sufixo de lagarto. Enfim. Então você tá dizendo que esse canal é alguma coisa lagarto. Ah, coitada a menina, olha o que você tá fazendo, velho. Tá babando a mina toda, presta atenção. Isso é um jeito muito ineficiente de beber. Sim. Qualquer coisa. Sim. Mas enfim, isso mostra o quanto o gênero do funk, a cena do funk, do gênero musical cresceu no país e tomou todo o mainstream da música brasileira. Tipo, isso é muito interessante, né, Raul? É, eu fiquei levemente... Não, eu acho o que é muito interessante é que ganhou da galinha pintadinha. Sim, entendeu? Sim, que é um dos maiores do mundo. E tá, olha, tá disputado. Não, mas eu digo, né, foi de galinha pintadinha pra conde Zila. Sim, sim. E o público muitas vezes tem uma intersecção aí. O que não deveria. O que não deveria. O que não deveria. O que é muito complicado. Porque tem muita música de funk pra maiores de 18. Muita. E detalhe... Os cantados por crianças, inclusive. Que é outro ponto estranho. Além de ser, então, agora o maior canal do Brasil, ele também é o maior canal de música, né, que é a especialidade dele, da América Latina. Nada mal. Sim. Considerando que a América Latina falando português tem a gente e acabou... Não, é... Vamos combinar que geralmente quando é o maior do Brasil já é o maior da América Latina também. É, mas quando a gente tá falando de música, todo o resto da América Latina falando espanhol é uma peleia grande. É, porque música costuma ser algo mais universal do que, sei lá, tipo, noticiário, qualquer coisa que... É que funk em espanhol... É que funk em espanhol... É funk em espanhol... Eles vêm procurar no canal do Kondilo que não tem nos canais espanhóis, sei lá, canais latinos. Mas, enfim, é. Só pra quem esteja curioso, sei lá, e procure nomes conhecidos, ele... Dentro desse canal tem o MC Bin Laden, o MC Guime, o MC Kevinho e a Tati Zaki. Escreve MC e depois tem boas chances de ter. O Zaki, sei lá, cara, eu não conheço. Não é Tati Zaki, daí fica rimadinho, Tati Zaki. Eu não sei direito. E esse é o Conrad, que é o Kondi. O Kondi Zila. Sim, sim. É Conrad Cunha Dantas. Não tem Zila. Vai pra Zila. Ah, tá. Vamos para a nossa última notícia do Mundo Conectado, senhores. O WhatsApp começa testes de sistemas de pagamento entre usuários. Olha... Isso começou... Tá começando lá na Índia. Nossa, só uma coisa. O Ming deu uma ideia muito boa, que a gente vai ter uma parceria entre o Kondi Zila e a Galinha Pintadinha. Que aí ia quebrar todos os séculos do YouTube. Galinha pintadinha indo até o chão. Qual que será que é o público-alvo dessa mistura? O mesmo. O mesmo. Mas vamos lá. O WhatsApp começou testes de sistema de pagamento entre usuários e isso vai começar lá na Índia. E não é à toa que a Índia, além de ser um país que tem investido muito em tecnologia, é um país que está investindo muito em não usar mais dinheiro. Ou de papel. Aquele que você perde, rasga ou molha. Eles estão investindo em não usar dinheiro? Não o físico. É um país que tem investido muito na transação digital. E não é então por acaso que eles estão testando a transferência entre usuários no WhatsApp. Por lá. E... Vai facilitar ali quando você compra uns nudes, né? Que? Hã? Você acha? Tô falando na moralzinha não. Não é... O tanto de mulher que tem vendendo... Mas o Instagram já não faz isso. Não, mas o pessoal vende, né? Esse showzinho, essas paradas. E vai facilitar todo o processo aí. Toda transação. Eu nunca tinha me tocado nesse mercado não, né? Acorda pra vida. Qualquer tecnologia inventada vai ser usada na pornografia. Sim. Lembra quando eu falei isso? Toda tecnologia. Toda nova tecnologia. Pornô. Crime. Falei isso no primeiro vídeo que eu falei. Mas faz todo sentido na real. E o WhatsApp é especialmente um lugar muito bom pros dois. Porque as mensagens são criptografadas desde ponta a ponta. Realmente. Melhor do que só o Telegram. O Spidro da Silva disse que sem usar dinheiro, o Diego apoia o socialismo. Não. Eu sou a favor do dinheiro virtual e parar de carregadinho. Sim. Acho que deu pra bola já. Dinheiro e moeda é só pro Geddel guardar em casa. Mas isso vai acabar dependendo muito da... Esse sistema vai depender muito da adoção dos bancos, né? Sim. Porque se o banco da pessoa não tiver, vai ser impossível de fazer a transação. E os bancos já tem os aplicativos deles. Paypal. E o Paypal sempre aceita tudo virtual. Paypal tem tudo. Mas é que a praticidade de você estar conversando com uma pessoa via WhatsApp e você manda dinheiro... Quer apostar quanto tempo no Paypal? Com essa temática. Ah, deve ter, deve ter. Deve ter. Ah, meu Deus. Deve ter. Mas aí você vai ter, pode ver que tem agora o Payments entre as opções que você tem ali disponível e aí você manda o seu dinheiro. E o WhatsApp tá se tornando uma coisa, uma plataforma universal que você usa pra tudo, né? Já chegou aquela versão dele de empresas onde você tem o contato, sei lá, da Coca-Cola pra reclamar que tava sem gás e ele é automatizado pra te responder. Eu tô imaginando qualquer uso de empresa. Quer reclamar de alguma empresa? Entende? Nossa, as empresas de telefonia, de internet, então... Eu quero reclamar de empresa, mas eu quero reclamar delas no Twitter sem elas irem atrás de mim. Essa perseguição dos bots de empresa no Twitter, você não pode nem reclamar deles que eles vêm perguntar. Aí o senhor reiniciou. Pior que não é bot, né? São pessoas, né? É, não é bot, cara. O senhor tentou reiniciar? O senhor tentou reiniciar o roteador? Parece um bot, né, cara? Não, você controvê, mas ainda assim... Fiquei tipo assim... Isso se chama fraseologia. Esse conjunto de frases feitas pro cara não fugida. Pior que... Isso não é do Photoshop, isso é paintbrush, cara. É isso que vai ter na parte de trás do documento do Diego no futuro. O avatar. É interessante ver que nós temos o WhatsApp fazendo isso na Índia e provavelmente vai trazer pra outros mercados no futuro. Enquanto isso, o WeChat já virou praticamente um aplicativo oficial do governo chinês. O governo chinês tá usando muitas coisas dessa plataforma que, obviamente, pra estar funcionando na China, junto com o governo, ele deve aceitar muita restrição do governo comunista. Na verdade, ele aceita muitas olhadinhas. Exatamente. Não, ele tem praticamente um bote do governo ali do lado, se não for uma pessoa fazendo isso. Galera, com isso nós fechamos a nossa sequência do Mundo Conectado. Parece que sim. Vamos nos despedir do telecurso aqui atrás. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.